Música nova, vai, que é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim, nada te soou Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim sim, nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Italiano, lembra a tal da holandesa Júter de Nike no pé, o pau de no olé Na binê lembra o qual é, são tantas ne-e-e Linda morena que diz que tá chanadinho no novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entendem Sonho de uma história que teve um fim, nada te soou Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim, nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Entre as mais belas já tão toda satisfeita Entre as mais belas já tão toda satisfeita Nenhum, mas sei que é máximo inovador Ha! 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 Calma, calma Lembra dos 4M que ninguém dava nada Junto pro dinheiro ele revolucionou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro Tá, tá pro nenê